E aí, galera, bem com vocês, Ivan aqui falando, do canal do SóPC. Vamos fazer mais uma lenta daqui, cara. Nossa, chovendo, velho. Nós não temos recursos pra nada, tá? Desculpa aí. Eu não me lembro agora, se eu me dar aqui, desculpa aí, tá, né? Eu daqui, né? Eu só quero ver, galera, que o país pega os itens, pra eu poder, voltando aqui, ó. Nem volta mais. Bastou mesmo, sem itens, em torno nenhum, eu vou até o farol. Tem esse lado aqui? Eu não sei se é o farol. Tá, ela não vai. Ela só gosta de ver. Aí abrimos a porta aqui, né? O farol tá lá, né, galera? Tá descarregando aqui o nosso headset, calma aí. Pronto. Pronto. Eu tô só me ajeitando aqui, dá um minutinho aí, desculpa a demora. Aproveitando. Tô perguntando se vocês estão acompanhando o nosso vídeo aí, nesse canal. Pronto. Pronto. O que vocês acharam. E agora sim, tô pronto. Vamos ver aqui. O que vocês acharam? Ui, nossa senhora. Ui, nossa senhora. Ei, vaya, eu não queria perguntar como você vai. Sim, estou bem, me falta muito. Eu cruzei as portas há um momento. Eu não quero perguntar como você vai. Brincadeira, não é, galera? Cara, não tem um item, mano O jogo não... Aia... Maia, você passou junto à Estatua de Una. O que é isso? Sim, a vida está ao lado de... Ah, já te vejo. Te vejo, Che. Já tá, se chegando. Sube até o faro. Espérame. É brincadeira, né? O que é isso? É brincadeira. O que é isso? Não é brincadeira, né? Isso mesmo! Atinge, para a próxima... Apoioca... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Principalmente Tchau. 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 Nossa galera, é muito pouco. Cheio de dê, mano. Cheio de dê, mano. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?